Fala, papatitos e mamatitas, tudo bem? Saca só, domingueira, né? Domingueira é... domingo é o dia de planejar, cara. Se você se organiza e planeja todo o seu estudo, sua rotina de treino da semana, fica muito mais fácil. Quando você chegar aqui atrás, né, ou no seu pad, ou no seu bujão de gás, ou no seu banco, não importa onde você praticar, fica muito mais fácil de você não perder tempo. Especialmente porque a maioria de vocês, eu sei, maravilha, porque as pessoas respondem esse formulário meu que tá aqui embaixo, então acabo conhecendo um pouco mais de vocês, como é a rotina de vocês. Então eu sei que a maioria de vocês trabalha pra caramba, tem a correria do caramba e tem pouco tempo pra estudar. Se você se organizar um pouquinho mais, fica mais fácil que você chegar no estúdio, ou chegar no teu ambiente de estudo, e você conseguir desenvolver um trampo melhor. Meu nome é Marvin Tabosa, todo domingo agora eu vou trazer pra você uma breve rotina de estudo de segunda-feira até domingo que vem. Então todo domingo eu vim aqui, mais ou menos aqui, uma meia-dia e meia na hora do almoço, pra você sacar e dar um confere como é a rotina. Maravilha? Sem vinheta hoje. Trouxe pra vocês sete exercícios que eu pratiquei esse domingo, agora, maravilha, e que eu vou desenvolver eles mais durante a semana. Segunda-feira tem esse exercício aqui, dá um confere nele. Qual é a causa dele? Direita, esquerda, esquerda. Então eu tô pegando, basicamente, uma modulação de tercina, né? Direita, esquerda, esquerda, direita, esquerda, esquerda. E eu tô variando. Eu coloco uma hora aí no bumbo, em vez de tocar com a mão direita, eu toco um bumbo, eu jogo a esquerda em ghost. Depois eu jogo no China, depois eu jogo a esquerda. Depois eu jogo na caixa, depois eu jogo a esquerda e esquerda. Depois eu jogo no China, depois eu jogo a esquerda e esquerda e o bumbo. E eu fico repetindo isso, só que eu tô fazendo em sextina, em vez de três notas por tempo, eu tô fazendo seis notas. Por que esse exercício é animal pra criatividade? Porque você pode experimentar o China em várias posições. Você pode trocar o China no lugar do bumbo, o bumbo junto com o China, e ele vai te desenvolver, quase que não sai, ele vai te desenvolver em cima de double. Maravilha, porque você tá praticando double o tempo todo com a esquerda. Ele vai te trazer dinâmica, porque você tem que ter o controle da acentuação e das ghost notes. Cara, obviamente, ele vai desenvolver sua criatividade nível hard. Sacou? Porque você pode treinar com China, você pode treinar isso com a abertura e fechadura do hi-hat, você pode treinar isso com os ataques, com o splash, com o surdo, com o tom, onde você quiser. O que eu sugiro que você faça? Treina ele 15 minutinhos por dia. Maravilha? Ou só na segunda-feira treina ele 15 minutinhos. Você vai estudar três minutos cada BPM. Vamos agora pro de terça-feira. Esse exercício é simples e todo mundo, todo mundo que vê algum dos baterias de gospel shops, esses baterias fritando absurdamente, Eric Spears, Eric Moore, nossa, tem vários que me esqueci o nome agora. e eles fazem esses exercícios. Esse exercício eu peguei, é ridículo, né? Tipo um exercício óbvio, mas eu peguei do livro Eric Moore que eu comprei. Qual é a parada? O teu estudo de double é direita, direita, esquerda, esquerda. A única coisa que eu tô fazendo é tirar a esquerda e jogar pro bumbo. Então eu faço direita, direita, bumbo, bumbo. Direita, direita, bumbo, bumbo. Aí eu começo a brincar. Direita, direita, só que eu faço na caixa e no surdo. Bumbo, bumbo. Surdo, caixa, bumbo, bumbo. Caixa, surdo, bumbo, bumbo. Surdo, caixa, bumbo, bumbo. O que você pode fazer com esse exercício? A causa dele, né? Quando eu digo falar causa, é da onde ele veio? Ele vem do estudo de rodimento de double stroke. Beleza? E o efeito é você trocar as esquerdas e colocar a bumbo. Só que você pode fazer isso da mesma forma que você faz com o surdo e com a caixa. Você pode fazer com o surdo e com o raide. Que é o que você vê muito o Eric Moore fazendo. Você pode fazer com a caixa, com o raide, com o tom e com o surdo. Sempre variando, cara. Vai te dar muita, muita, muita criatividade. Você vai começar a ter resistência nos doubles. Beleza? Resistência pra caraca. Por sinal, é um exercício perfeito pra terça-feira. Você ter resistência. Vai te dar velocidade, porque você vai começar a melhorar o seu pivô, né? O seu dock duplo no pé. E também a sua direita. Maravilha? E, cara, teu double. Teu double vai voar no pé e vai voar na mão. Maravilha? Vamos para o de quarta-feira, papatitos. E se você tá curtindo, por favor, dá uma curtida aí. Quarta-feira. Meio da semana, estuda a caceta da Ghost Note. Qual é o exercício aí, cara? Single stroke, né? A básica é um single stroke. Em vez de eu trabalhar direita, direita, esquerda, 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 ou direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, eu só coloquei a esquerda, galera. Só a esquerda. Então, o que eu tô fazendo? Eu toco ele normal, o tempo todo. Ou melhor. Legal. Só que eu tô fazendo a caixa no 2 e no 4, pra ter o pulso. No bumbo, eu tô colocando ele no 1, e no 3, bem na cabeça do tempo. Então, foi tu, pá, tu, pá. Eu preencho todos os Ghost Notes, porque eu tô trabalhando, ó, a minha dinâmica, a minha Ghost Note, e os singles. Mesma coisa. Treino de 15 minutos, 3 minutos cada BPM. Então, você vai achar teu BPM, sei lá, 75. Faz 3 minutos, 75. Depois, avança 5 BPM. Ou 3, como for melhor pra você. 3 minutos, 80 BPM, por aí vai. Beleza? Agora, uma brincadeira que eu fiz ali, é o seguinte. Eu ponho o hi-hat na mão direita, só na cabeça do tempo. Maravilha? Só que com o pé esquerdo, eu abro o hi-hat bem no E de cada tempo. Então, eu fico, tum, tss, tss, tum, tss, tss, tum, tss, tss, tum, tss, 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 Eu tô trabalhando a minha dinâmica. E também, que não tá aqui escrito, mas é muito importante, a minha independência. Maravilha? Então, exercício ótimo pra você manter sua mão esquerda, e você pode fazer a mesma coisa, variar nos pratos, e até brincar mais com o hi-hat. Vamos pra quinta-feira, papatinho, quinta-feira tá chegando o final de semana, mas a gente não para. Transcrição e Legendas Pedro Negri Famoso exercício de baguncinha, aquele exercício que dá a impressão que você tá fazendo coisa pra cacete, você não tá fazendo nada. O que eu tô fazendo? Direita, esquerda, bum, esquerda, direita, bum, direita, esquerda, bum, esquerda, direita, bum, né? Galera, shops na veia, mistura de single com bum, então eu faço um single pra destro, bum, depois eu faço um single pra canhoto, bum, direita, esquerda, bum, esquerda, direita, bum. E qual é a brincadeira? Eu começo a misturar. Surdo, caixa, raiete, qual é a grande sacada de exercício? Cara, dá a impressão que é muita coisa e você não se cansa fazendo ele. Não se cansa. Você tá trabalhando no sistema, esse sistema é 2 e 1, né? Então você faz duas com a mão direita e um com o pé, ele é completamente linear, maravilha, treininho de 15 minutos, todos os treinos dessa semana vão ser 15 minutos, porque você obviamente deve ver outros vídeos no YouTube, deve ter um professor, enfim, não importa, vai ter sempre esse treinozinho pra você aqui toda semana, maravilha, aliás, por favor, se você tá curtindo essa onda de treino todo domingo aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque ó, tá lindo isso aí, partiturazinha aparecendo, o que você tem que fazer, porque cada coisa, cada semana, é só você tirar um print bonitinho, pei, pei, começar, maravilha. então voltando aqui, criatividade pura, outra, inverte pra caramba, sudo, hi-hat, sudo, hi-hat, direita, hi-hat, bumbo, esquerda, hi-hat, bumbo, direita, hi-hat, bumbo, esquerda, hi-hat, bumbo, e fica esprocado na batera, maravilha, vamos para sexta-feira, sexta-feira eu sei que tá todo mundo muito cansado, mas tem exercíciozinho bem legal pra você evoluir também. Papai Aquiles brotou na área na sexta-feira, esse é um exercício que eu desenvolvia de tanto ver as análises do Aquiles Priester, eu vi alguns vídeos dele e refiz, revi, revi, perdão, o meu vídeo analisando ele que tá por aqui em algum lugar, que é um vídeo que tá crescendo bastante aqui no canal, e eu falei, cara, dá pra trabalhar essa ideia do ride variando, só que qual é a sacada, né, você vê que a causa dele é direita, esquerda, esquerda, direita, mas pô, Mavi, você não tá usando a mão esquerda em nenhum lugar? Sim, cara, mas o pensamento é como se eu estivesse utilizando ela, então fazendo, imagina que isso aqui é o ride, ó, no final que eu inverto, então o que acontece, eu tô o tempo todo com a caixa na cabeça, um, dois, três, quatro, só que eu tô com o meu pensamento em três notas, direita, esquerda, esquerda, direita, direita, esquerda, esquerda, direita, direita, esquerda, direita, então dá esse vazinho, então você vê que o ride vem na cabeça, depois ele vai no A, depois ele vai no E, depois ele vai no I, depois ele vai na cabeça de novo, depois ele vai no A, depois ele vai no E, depois ele vai no I, depois ele vai na cabeça de novo o ride, depois ele vai no A, e no final eu ponho ele no E, só pra conseguir voltar direito, 15 minutinhos, 3 minutos cada, ó, pedal duplo semicochei o tempo todo, você observa ali ó, direita, esquerda, direita, esquerda, o tempo todo no pedal duplo, cara, isso aqui a atividade aumenta absurdamente com esse exercício, e outra coisa ó, esse ride que eu tô fazendo o tempo todo, mete um shine e ride, ride, shine, shine, ride, shine, ride, shine, ride, ride, olha a loucura, olha a loucura, vê agora, vê agora, vê aqui agora eu falo, pensa no ride, você tá pensando ele em 3, certo? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, tá pensando ele assim, só que na subdivisão de peças, ride, shine, surdo, você pensa em paradido, então direita, por exemplo, vamos assim ó, direita, esquerda, direita, direita, esquerda, direita, esquerda, esquerda, nossa mano, dá pra fazer muita coisa, deixa o like aí, porque isso aqui veio aqui agora, baixou o bagulho e veio agora, vamos pra sábado, porque sábado, batera que tem que treinar, que quer ver de música, tem que tocar pelo menos um pouco sábado, vamos pra sábado. Sábadozera é dia de brilhozinho do Havaí, não sei porque veio na minha cabeça agora e falei, qual é a parada? Eu vi que eu escrevi ali errado causa, mas a causa na verdade é um paradido né, direita, direita, esquerda, direita né, que eu faço, só que a causa dele mesmo, é o rudimento número 2, se eu não me engano, que é o single stroke 4, single stroke 4, é isso? Acho que é isso, aguenta aí, exatamente isso, só que o single stroke 4, é esse aqui né, pensando em single né, porque single stroke 4, só que eu tô pensando nele em paradido, direita, direita, esquerda, direita, qual é a sacada cara? É esse brilhozinho, você pode jogar a tamantiqueira por baixo do hatch, que dá mau brilho, ainda fica bonito visualmente de ver né, cara, tudo isso você pode distribuir ó, show, joga no raid, joga no surdo, você vê que eu utilizo a ghost note, qualquer coisa eu volto o vídeo pra ver, ghost note, muita coisa pra se fazer, sábado, ter ele no leve, pratica ele no pé adiante, beleza, mesmo esquema, 3 minutos de cada BPM, depois vai pro batera, quando você for pra batera, o que você faz? Começa no raid, a base é simples, tu, pá, tu, 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 repete ele, em vez dessa pausa toda, repete, e vai testando ele o tempo todo, testa ele com as gols, testa ele com raid, hi-hat, testa ele com hi-hat, com surdo, testa tudo, sábado é o dia de testar tudo, todo dia de testar tudo, todo dia de testar tudo, mas sábado é um bom dia, vamos pra domingueira pra fechar, domingueira, olha que delicinha, cara, olha que delicinha, estudo de paradido, que eu também acabei de ver, que eu errei ali a casa, não tem problema galera, criador de conteúdo, que edito vídeo, edito todos os meus vídeos, não tem equipe, sou eu ralando pra caraca, é, acontece isso, eu erro de vez em quando, mas não tem problema, a questão é que ele é a mesma coisa de sábado, direita, direita, esquerda, direita, só que eu tirei a última nota da direita, então ele fica só direita, direita, esquerda, fica? É isso que eu tô fazendo o tempo todo, direita, direita, esquerda, só que eu coloquei as gols, maravilha, sempre no meio do tempo ali, no E, né, 1, E, 2, E, coloquei a caixa no 3, pra ter o pulso, coloquei o bumbum, no começo, e o bumbum no final, qual é a grande sacada disso, cara, olha a variação que você faz, porque como você tá fazendo o double, dá um, dá um, cheiro de criatividade diferente, cara, e você pode fazer isso no Hi-Hat, como eu faço mesmo, no terceiro tempo ali, ou perdão, no quarto tempo, eu coloco ele no Hi-Hat, você pode variar com as gols, você pode colocar na caixa também, 3 minutos cada BPM, maravilha, 15 minutos por dia, vai ficar bonito, ele é basicamente linear, tirando ali no 3, que eu coloco a caixa na cabeça do tempo, ele aumenta a tua criatividade absurdamente, porque você pode pegar essa mesma ideia de double, no Hi-Hat, e jogar para os tons, uh, aqui ó, só sambando papai, só sambando, maravilha, só brincando, show, e obviamente você tá aqui ó, deixando teu double limpinho, limpinho, aliás, acabou de sair uma aula animal de double, aqui, dá um confere que tá ó, 3 exercícios para o teu double, buá, papatito, espero que tenham gostado, toda domingueira eu vou estar aqui, assim mais ou menos na aula do almoço, meio de e meia, uma hora, eu tô decidindo ainda, vamos ver qual vai ser o melhor horário para vocês, porque aí vocês já pegam isso aí, já programam a semana de vocês, tá, e se caso, vocês quiserem, que eu, um bom e isso em algum lugar, para vocês poderem baixar, me fala aí, me fala que vai ser interessante, maravilha, aqui tá formulário, para a galera que tá falando comigo, do tempo na batera, aqui na plataforma, mano, isso aí, perde tempo na batera, é, nada, maravilha, vamos que vamos, meu nome é Marcos Itabosa, todo domingo agora eu tô aqui, mano, eu vou estar todo dia aqui no YouTube, vocês vão enjoar da minha cara, ou melhor, vão aprender muito comigo, grande abraço. E aí,